Trabalhei, vou torrar, pode ser que eu morro amanhã. 99% dos pobre que falei não morre no dia seguinte. Não adianta você ter uma renda de 2 mil e querer viver igual o cara que tem 8, que ganha 8. Não, não é. Que enquanto você gasta pra caramba como se não houvesse amanhã, você vai ser pobre e miserável. O que é reserva de emergência? Vou dar um exemplo de... É uma grana que você deixa reservada pra emergência. Reserva de emergência. Isso já tá claro, o nome já fala isso. Então, é uma grana que... O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, pode ser 1 mil, 2 mil, 3 mil, enfim, 3 mil reais ali. Eu não vou ir lá nesse dinheiro a não ser em caso de desgraça ou urgência ou emergência ou coisa zica, sabe? Ai, vou pegar aqui pra comer uma pizza. Ai, que vontade de ir na roda gigante nova. Mas não, não é pra isso. É emergência. E por que isso é bom? Porque quando você não tem uma reserva de emergência, Quando surge uma desgraça, você se afunda ainda mais. Porque você vai fazer empréstimo. Verdade. Você vai usar cartão de crédito, você vai usar o limite com juros absurdos. E quem empréstimo não perdoa. Exato, né? O lombo do peão vai lascar agora, né? Então, isso aqui serve pra você pensar. Desgraça vai acontecer. Acontece. Ai, mas eu sou crente, lavado e remédio. Eu também, mas já aconteceu tanta desgraça na minha vida que eu não imaginava, né? Fura um pneu do carro. Sim. Pô, isso já parou, véi. Isso já foi... Ai, eu fui lá, não, não, isso aqui não tem conselho não. Só o pneu novo. Falei, caramba, dá pra botar aquela borrachinha aí, não, não. Já era... Acontece. Uma doença. Ai, quebrou a geladeira. Geladeira de crente também quebra, mano, né? Tipo, e é caro, né? Ah, porque aí o pessoal chega e fala assim, não, eu não preciso dessas coisas, eu confio em Deus. Vai falar isso pra José, então, né? José, ele chegou lá e falou o quê, ó? Ei, a gente tá passando por um momento só alegria, só glória, né? Só manto aqui. Vai chegar sete anos de zica. Calo, vai apertar. Vai, vai, o peão vai chorar aqui. Então, o quê que eu vou falar? Tá vendo esse monte de fartura que a gente tá ganhando? Junta uma parte, pega uma parte de... Porque na hora que vier o perrengue, você vai estar preparado. Cara, reserva de emergência. Isso não tem a ver com ser espiritual ou não ser espiritual. Tem a ver com ser burro, não sei o que é, caramba. A tua geladeira vai quebrar certo, porque a tua geladeira vai demorar 112 anos pra quebrar. Entende? Cara, você precisa trabalhar, você precisa fazer os perrengues, você precisa correr atrás. Senão, você vai se ferrar. Tá amarrada em nome de Jesus. Não, tá amarrada. Tá amarrada pro verbo lá, meu miserável. Tá escrito lá. Vai ter com a formiga preguiçosa. Porque a formiga junta no verão, porque no inverno ela vai estar preparada. Quando você menos esperar, a pobreza vai chegar na tua tenda, porque você não se preparou. Não deva nada pra ninguém, a não ser o amor. Pô, é difícil a gente nunca dever nada, né? Por exemplo, hoje, pra gente comprar uma casa, é muito difícil a gente comprar uma casa à vista. Então, você acaba fazendo uma dívida ou não. Mas tem gente que perdeu noção de dívida. Mas não tá devendo até as correcas pra todo mundo. Né? Então, tipo, não dá. Se eu não posso dar uma dica pra milionário, nunca fui milionário, né? Então, eu acabei abrindo 100% ou 98% voltado pro pobre. Então, eu vou dar dica de economia. Eu vou falar sobre como não gastar dinheiro que você não tem. Eu vou falar pra você tomar cuidado com as dívidas. Eu vou falar que se você tá devendo, vai pagar o que você deve, cara. Vai pagar o que você deve, né? O pobre, que ele é sem noção no sentido de que a primeira loja que ele entra, ele compra sem pesquisar preço de nada. Sem pesquisar cupom. Sem pesquisar cashback. Sem pesquisar, sabe, sei lá. Sim, tipo, sei lá. É, o pessoal acha que cupom é coisa de pobre. Não, cupom é coisa de inteligente. O rico usa cupom mais do que pobre, às vezes. É porque, pô, não, eu não vou usar cupom porque vão achar que eu sou pobre. Mas você é, né? Não se preocupa com isso, né? Então, por exemplo, esse dia eu saí com a galera. Aí eu fui lá no McDonald's e baixei o aplicativo. Aí chegou um jovem. Nossa, você é esse aplicativo? É pra que eu vou fazer, caramba? Você tá disponível? Eu vou te pagar o dobro lá, assim, que tá aqui na metade. Então, assim, uma falta de semancoco não faz sentido nenhum. Essa falta de cultura financeira, né, cara? O brasileiro não tem isso. Aí, por exemplo, você vai comprar um celular. O cara vai no shopping lá e compra na loja original. Sendo que na casa do Bahia tá mil reais a menos. Isso eu falo todo o tempo. Você tá cagado, velho. Tá mais cagado que um pau de galinheiro aí e tá querendo comprar tênis de mil reais, sabe? E eu falo muito sobre ostentação. Meio, tô um perrengue lá. Eu falo, cara, ostentação é uma das coisas mais imbecil que existe. É sempre onde você compra algo pra impressionar a outra pessoa e pagar de malandão. Porque você tem um negócio, cara, que coisa idiota, cara. Tipo, não importa se você é pobre, se você é rei, se você é crente, se você é católogo. Ostentação é coisa imbecil sempre. Você querer ter uma coisa boa não é imbecilidade. Mas você querer ter uma coisa boa pra pagar de gatão ou pra... Não, aí já era. Estão na frente do meu exame. Isso me parece. É necessário ter uma educação financeira, né? Muito, muito. E a pessoa pode partir de onde? Pra poder começar a administrar bem a sua oficina financeira. O primeiro passo é... O pobre burro, ele vive como se não houvesse amanhã. O pobre inteligente vive sabendo que vai ter um amanhã e ele se prepara pra isso. Certo. Isso aí é o exemplo da formiga que a gente já falou e tal, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O pobre burro é o time que fala aquilo lá. Investi nada. Trabalhei, vou torrar. Pode ser que eu morro amanhã. Tá. 99% dos pobres que falei não morre no dia seguinte. E continua pobre e lascado o resto da vida. Então, o primeiro passo é... Uma pessoa inteligente, ela pensa no amanhã. Só que a gente... A gente é imediativa. A gente quer curtir hoje. A gente quer o agora. Não, não se prepara. Não, não tô nem aí pra daqui a 10 anos. Deveria. Porque ainda mais com a tecnologia que tá tendo hoje. Chat, GPT, não sei o que lá. Cara, é bem provável que daqui a 5, 10... Se tem uma pesquisa em Boston, numa faculdade lá de Boston, falou que nos próximos 3 anos, 25% dos empregos que existem hoje vão ter sido substituídos por máquina ou robô ou automatização, alguma coisa assim. De cada 4 empregos, um vai rodar. Esse aqui já não vai mais existir. Tem a questão de você pensar no investimento pra ter mais dinheiro. Tem a questão de pensar no investimento porque pode ser que daqui a pouco você tem que se reinventar porque seu emprego nem vai mais existir. Então, tem esse ponto. Pensar no amanhã. Se você só pensa no hoje, você vai torrar tudo que você tem e nunca vai sair da pobreza. É o que a gente fala do dublê de rico. Ele parece um rico. Ele tem tudo que um rico tem, menos o dinheiro. Então, cara, não dá. Três regrinhas. Primeira regra. Não gaste mais do que você ganha. Nossa, Duda, que novidade. Descobri o Omega. Não, todo mundo sabe. Mas muito nem obedece. Segunda regra. Não compre nada enquanto você não tiver o dinheiro. Nossa, Duda, descobri o Omega. Todo mundo não cumpre. E terceiro, invista todo mês. Não gastar mais do que você ganha tem a ver com você ter noção de qual é a tua renda e quanto você consegue ter com essa renda. Não adianta você ter uma renda de 2 mil e querer viver igual o cara que tem 8, que ganha 8. Não, não é. Baixa a bola, simplifica, seja mais minimalista e cuidado pra você não querer ter uma vida que ainda não condiz com o teu salário. Ai, Duda, quer dizer que o pobre tem que se lascar a vida toda. Não, não. É que se ele fizer isso, ele vai se lascar a vida inteira. E se ele começar a gastar menos, ele vai conseguir mudar de vida. E é importante falar isso, porque às vezes eu falo esse tipo de coisa. Aí chega um monte de gente aí que fica distorcendo o que eu falo e fala. Nossa, o brigo pobre fala que o pobre tem que ter uma vida sofrida, uma vida miserável. Não, não. O que eu falo é que enquanto você gasta pra caramba como se não houvesse amanhã, você vai ser pobre e miserável. Se você não mudar essa mentalidade, você não vai sair da pobreza nunca. E o segundo, não compre nada enquanto você não tiver dinheiro. O cartão de crédito te impede de fazer isso. Ah, eu não tenho dinheiro. Passa no cartão, tá tudo certo. Fica em paz, bicho. Ah, compra lá, sério. Fio de Deus, cara, você merece. E aí a pessoa vai lá e começa a parcelar tudo. Então, eu entendo que cartão de crédito tem vantagens. Eu uso o cartão de crédito. Eu ganho ponto, eu ganho milha, mas eu tomo muito cuidado pra falar com ele, sobre ele. Porque 90% dos endividados no Brasil é por causa do cartão de crédito. Então, se você não tem educação financeira, não adianta eu ficar falando de ponto, de milha, de bônus, de cashback, de o que quer que seja. Para de se endividar, cara. E cada vez que você usa o cartão de crédito parcelando, você tá fazendo uma dívida. Sim, sim. Não tem... O que é uma dívida? É quando você compra um negócio e não pagou tudo. Cartão de crédito em 10 vezes, você pagou 1 e tá devendo mais de 9. Só que aí o cara fala, não, mas é um parcelamento só. Só que aí ele parcela compra no mercado, ele parcela a estida de tanque da gasolina do carro, ele parcela o sei lá o que. Daqui a pouco a gente não tem mais nada. Só um milagre. Só o anjo, o arcanjo, o Miguel pra dar um jeito aqui. Claro. Ficou parcelando tudo, ficou caindo nesse papo de modinha aí. Só que se você não tem educação financeira, você não pode cair nesse papo. Junta, junta, junta e compra. A galera gosta de comprar e pagar, 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 pagar. Cara, é muito demais isso. Porque ele te impede de cumprir a segunda regra, que é não compra nada enquanto você não tem dinheiro. E o terceiro é investir todo mês. Se você não investe todo mês, não tem como você mudar de vida. Só que aí, três erros que normalmente as pessoas mais pobres cometem quando você é um investimento. Primeiro, achar que é muito pouco. Ah, Duda, 20 reais, isso aí não vai mudar a vida de ninguém. Vai, pior que vai, cara. Ao longo prazo, tem um negócio chamado juros compostos. Cara, ao longo de 10, 20 anos. Tem muita gente rica que começou investindo uma merreca lá atrás. Então, invista mesmo que seja pouco. Segundo erro. Investir em janeiro, aí pular fevereiro, março, aí investe em abril. Não, não. É todo mês, cara. É todo mês. É leis. Assim como você paga a conta de água, todo mês, uma parte do teu salário é pra investir. Sim. Tem que ter disciplina e consciência. Ah, Duda, mas esse mês vai ser um pouco menos. Mas tudo bem, mas não fica nem um mês sem separar uma parte da tua grana. O terceiro erro é você só investir quando sobra. Você não pode investir quando sobra. Uma parte do teu salário obrigatoriamente é pra investir e você se pida com o resto. É, tem que tá focado, então. Pode ser 3% do teu salário, cara. Pode ser 5%, 10%. 6%, vai, sei lá, você ganha 2 mil por mês. Cinquentinha. Bota lá, cara. E por quê? Porque a galera paga a conta, paga isso, vai no cinema, arruma o carro, bota gasolina. Ah, esse mês não sobrou nada. Então investir não tá sendo uma prioridade na tua vida e tem que ser uma prioridade na tua vida. Porque é isso que vai fazer você construir patrimônio e sair da pobreza. Com esses passos aqui você consegue mudar de vida. Então esse é o primeiro ponto, sabe? E aí volta o que eu falei. Não é novidade. Nossa, Duda, que gênio. Pô, gênio. Eu acho que eu só falo de um jeito que a pessoa não tem entendido. Porque eu falo com grosseria. Se você mora com seus pais, tem gente que mora com os pais e tem que pagar tudo. Tem gente que mora com os pais e tem que pagar algumas contas. Tem gente que mora com os pais e não paga nada. Paga nada. É muito mais fácil você juntar dinheiro nessa fase do que depois que você casa e tem filho. Cara, sabe aquele negócio de tipo, mano, você vai casar e você tem o quê pra minha filha? É isso mesmo. Cara, eu vi um videogame, você é de cartucho. Você é adolescente, tá bom. Até 20, 25 anos e tá gastando dinheiro só com videogame. Até o ano de 2021, eu só conheci a poupança. Que é conhecida como o pior investimento que tem, é o que menos rende. Por mais que eu nunca manjei de investimento, eu sempre tive consciência de que eu preciso juntar dinheiro porque eu vou realizar meus sonhos. Certo. Pode ser casar, pode ser comprar uma casa, pode ser comprar um carro, pode ser fazer um intercâmbio, pode ser qualquer coisa. Então, isso, de novo, tem a ver com pensar no amanhã. Não vou torrar tudo agora porque eu quero realizar meus sonhos. Eu não quero me casar e já levar dívida pra caramba pro meu casamento. Então, eu vou juntar porque eu quero pagar meu casamento a vista. Tem gente que casa e já numa semanzinha já tá tretando de tanta dívida que tem em casa, não tem dinheiro nem pra comprar, fazer a geladeira da copa do meio lá. Então, tudo isso aí é o quê? Uma programação prévia. Então, pensar no que você quer. A primeira coisa é assim. A pessoa, ela tem que juntar dinheiro, não porque ela quer colecionar dinheiro. Ela tem que juntar dinheiro porque ela quer alcançar sonhos, objetivos e metas. Se você não tem uma meta, não tem sentido. Você vai ter uma propensão a ser muquirana. Eu junto, junto, pra realizar sonhos, o que você quer? É casar? É comprar um carro? É não ter dívida? É comprar uma casa? Eu conheço muito pobre que o sonho não é pra ele, é pra dar uma casa pra mãe. Que nunca teve uma casa. Verdade. Cara, sensacional isso. Incrível, incrível, incrível. Então, eu costumo dizer assim. Se você não tem um sonho, uma meta, algo da hora pra conquistar... Que queima no seu coração. Que queima no teu coração. Qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai te seduzir e levar teu dinheiro. Porque assim, você vai no shopping, você começa a passear lá no shopping, começa a ver um monte de coisa que você não precisa. Aí você vai lá e compra. Por quê? Porque você não tem algo mais da hora pra conquistar. Por exemplo, eu e a minha esposa, a gente vai viajar pra Xerico Aquara no fim do ano. Ah, vamos. Ah, não queria saber. A gente vai. Quando você vai no shopping, você vê aquela blusa. Que que vale mais, mano? Ter outra blusa, sendo que eu já tenho três? Ou a viagem lá no final do ano com a minha mulher e meus filhos, todo mundo curtindo. Ou ir pra Disney. Ou fazer o que você quiser. Com trocado de carro, ter um carro da hora, sabe? Isso vai te fazer não gastar dinheiro com besteira. Agora, quando você não tem algo top pra conquistar, a besteira serve. Verdade. Pra isso mesmo. Não sei onde eu quero chegar. Então, qualquer coisa me tá bom. Então, esse é um ponto. Aham. O que que você quer... Onde você quer chegar? O cara tem que tá focadão aqui, viu? Focadão. E chama de propósito, né? Sim, é. Exato, exato, exato. É um propósito, é. Porque senão, você vira um muquirana que só junta dinheiro por juntar. E não é pra isso. O melhor remédio contra a ganância é a generosidade. Seja generoso.